E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven Victory Road, finalmente jogando aqui o modo história de novo, continuando aqui a nossa sequência. E cara, eu estou empolgado aqui porque parece que cada cenário me cativa muito, cara. É bizarro porque, sei lá, depois de ir a tudo de Inazuma, de conhecer vários lugares, de explorar, ver esse cenário inteiro aqui ambientado e tudo mais, Cara, me traz uma sensação tão boa. Mano, eu encontrei uma mulher lá que lembrava Inazuma. Posso estar maluco. O que é isso? Ah! 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 N... Nantes... Keri da... Keri? Sa a! Tô, 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 tô! Ha! Tô, 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 tô! Ah! Ah, 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 ah! Na, men, na, cê, kê! Ah! 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 Que força? Que跡... 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 Que torna o chacau... A bone... Que... 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 O que é isso? Não há nada de me matar. Eu vou matar! Vá! 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 E aí O que é isso? Estou loucada? Você está dormindo? O que você diz que o Kurozaki... Você está me irritando com um pouco... Eu vou te dar! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?